Estou mais uma vez aqui pra dizer que te amo Quando estou distante é por você que eu chamo Porque sei que foi Deus quem me ensinou que te ama Dentro do meu pensamento é você quem mora E a solidão eu sei ficou de fora Pois na minha vida você tem lugar Tenho mais de mil razões pra ser feliz assim Você é um rio desaguando em mim Eu sou o teu mar que nunca vai ter fim Te amo amor como eu amo Não vou te esquecer Existe um tesouro em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa que existe Deus fez alguém pra trazer companhia E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias O amor é como brisa Tudo acalma Tudo sua vida O amor é como um rio manso Oferece carinho E oferece descanso O amor na verdade É uma dádiva de Deus E eu descobri Que a felicidade É o amor que existe Entre você e eu Tenho mais de mil razões Pra ser feliz assim Você é um rio desaguando em mim Eu sou o teu mar que nunca vai ter fim Te amo amor como eu amo Não vou te esquecer Existe um tesouro em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa que existe Deus fez alguém pra trazer companhia E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias Te amo amor como eu amo Não vou te esquecer Não vou te esquecer Existe um tesouro em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa que existe Deus fez alguém pra trazer companhia E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias — Eu sei que é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias